A CIDADE NO BRASIL 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 O que foi? Eu não ouvi É que entrou água Nos meus ouvidos Nossa Eu tenho ouvidos de água Veja Não trouxe você aqui Para fazer esportes aquáticos Você é a fonte De todos os oceanos E rios do mundo Diga Onde posso encontrar A fonte da juventude? A fonte da juventude? Essa é boa Não existe fonte da juventude A fonte é apenas um mito E acredite Eu conheço mitos Alguns de meus melhores amigos São mitos Obrigado, obrigado Eu estarei aqui A semana inteira Então é inútil Vai atravessar a ponte de novo Não seja tão duro Eu farei tudo o que quiser É só falar Só me deixe ficar aqui E fluir pelo mundo de novo Eu Estou tentando pegar um garoto O jovem varão Rapses Você acha que pode ter sucesso Onde eu falhei? A cachoeira cai para baixo Traga-o para mim E estará livre para fluir pelo mundo Eu estou chacado de alegria Agora você conseguiu Se você libertar Num O mundo inteiro pode ser destruído E daí? Só o espírito de Rapses Pode me dar a imortalidade Se eu não posso viver para sempre Espero que o mundo seja destruído Controle-se Não está prestando atenção Meu príncipe Ai, Jacal Você já teve alguma namorada É... Lá no Egito? Eu tive uma Chamava-se Tia Tornou-se minha esposa E como conseguiu Conquistá-la? Alguma gazela graciosa Chamou a atenção do jovem leão? Nós estávamos falando de garotas Portanto, não mude de assunto, Jacal Na caça de gazelas O melhor modo de começar É achar um poço de água Há algum lugar em que todas as criaturas Acabam indo Por que você quis vir ao shopping? Achei que fossem jogar computador Na sua casa Lá está ela Quem? Ah, é só a minha irmã Cintia É... Você não acha que ela sairia Com alguém mais novo do que ela? Acha? Ah, quem liga pra isso? Vambora, Walter O que você quer, Walter? Deixa de ser chato Eu estou tentando Acredite É... Cintia... Oi É bem legal encontrar você aqui, né? É, quer dizer É... Bem legal encontrar você aqui, Cintia É, no shopping É Walter, esse seu amigo Vem com defeito de fabricação Pode devolver Quando ela estava começando a me notar, acontece isso Do que você está falando? Vamos sair daqui e jogar no computador em sua casa É, meus planos foram por água abaixo mesmo Eu aumentei a pressão na distribuição do óleo Me dê o amuleto que está na caixa de ferramentas Hatch Você teve alguma namorada antes de... Você sabe? Sim Na verdade, houve uma mulher Ela era uma estudante brilhante O melhor toque mágico que já vi na vida Mas isso já passou Não vale a pena viver do passado Bom Vamos ver como esse canhão aquático funciona agora Você deveria estar fazendo esse barulho, Hatch Talvez eu precise de um amuleto menor Armon, você já teve namoradas antes? Arnubis tem pulgas Eu não sei, ele tem? Eu também não sei Mas eu sei que tive muitas namoradas E como faz uma garota gostar de você, Armon? Pão e cebolas Muita comida Faça dieta, mas alimente uma mulher Oi, Cíntia Que tal uma pizza? Claro, Wesley, já que você insiste Meu nome é Presley E de nada E eu achei que Armon comia muito Seu desajeitado Ótimo Sem toalhas Ah, e agora? Me solta Eu estou avisando Eu luto o egípcio Ah, esses pirralhos Eu espero que tenha gostado da pizza Ai Teu maluco! Está chateado, ó Príncipe? Você geralmente fala muito Quando eu passo embaixo das luzes vermelhas Eu estava pensando Nefertina Você teve algum namorado no Egito Por acaso? Não deu Eu fingia que era garoto Lembra? Eu queria dirigir carruagens O que as garotas gostam nos garotas? Eu não sei do que as garotas gostam No mundo moderno Mas no antigo Egito A gente só queria se divertir Cintia! Vai fora O Walter não está aqui É, eu sei Eu venho encontrar com ele No mundo das águas E eu tenho umas duas entradas Achei que você gostaria de vir junto com a gente E traga mais uma amiga Quer dizer Nós não estamos saindo juntos Não é um encontro Nem nada É, não é um encontro Sabe? Nada disso É, parece divertido Eu quero ir para casa Mas nós acabamos de chegar Esse é o mundo das águas O parque aquático mais legal de todo o planeta É, eu sei Mas de alguma forma Minha vida não está saindo como eu planejei Walter, eu gosto muito da sua irmã Muito Que isso, cara Você estará muito melhor sem ela Ela me colocou no lixo quando eu tinha dois anos Demorou Vambora, meu irmão Ah, bandeira De mágica Caixa de força Me solta Me solta O amuleto de Rapses vai nos levar até ele Só espero que não seja tarde demais Rápido, Nefertina Como o vento Se é isso que quer Então você terá Parque da cidade Por que eu fui parar de fazer natação? Estava começando a achar Lu no fracasso Mas veja o que ele me trouxe Minha própria fonte da juventude Seu espírito Vai me fazer jovem de novo Imortalidade E poder absoluto Pegue-no Ei Me solta Eu estou avisando Eu luto o egípcio As múmias Solte o garoto Escarabra Bem Deixe-me pensar Que tal Não Chattis Destruam todos Pela força de Rapses Vamos arrasar Deixa eu dar uma mãozinha São cinco contra dois Tenho pena deles Desculpe estragar tudo Mas eu vou pegar o príncipe agora Cuidado Seus guardiães levaram banho Rapses Não corro Fica frio Não corro Pegue a corda príncipe Aquele pirralho do Rapses Me causou muitos problemas Eu vou destruir o mundo E sabe por quem eu vou começar? Por ele Tudo o que eu quero é imortalidade É pedir demais Águas pra vias à frente Segurem-se Ele pegou o Rapses Isso realmente faz minha água beber Se não se transformar de novo Vai acabar virando granizo Gelo É isso Vamos para o shopping Tá Se desce pra enxergar a rua Vá por ali Sinta o cheiro das batatas Você achou o que poderia me fazer de bobo, não é? Ai, não Eu estou congelando Eu também, cara Eu também O espírito de Nun Voltou para o lugar de onde veio Presley Pra onde foi quando se apagaram as luzes? Eu estava preocupado com você, cara Foi mal, Walter É... Que eu encontrei uns velhos amigos Então, Cynthia Por que você não foi pra casa com o Blake? É... Porque ele é um idiota É... Cynthia Você... Talvez é... Algum... Algum dia Quisesse sair comigo Assim, tipo um encontro? Encontro? Você só tem 12 anos É, mas o... O meu espírito é velho E eu vou tirar a carteira de motorista Daqui a uns 4 anos Sabia? Olha, cresça e apareça Seja paciente Todos acabam crescendo Ei, um bife burger rápido Entra ali Bem, quase todos Tchau Tchau Tchau